Sim Opa, linda Caramba, o cacerado tem a estrela também, né Olha aí o que ele aprontou 2x1, tá passando Bracinho nele 1x1 Não tem AC4 Mas não tem Toma essa molotov E quanto tempo você está aqui? De early morning Que passada, hein Vamos jantar agora Jantar da comemoração, né Mas aqui na China Aqui na China pode andar armado? Como é que é a legislação? O que? O que é isso, pô? Não, vou até sair, viajei Viajei, me passei aqui, falou Não, mas você está É, está me armada aí Está me armada? Acabei de ir numa festa Que tinha os paralamas do sucesso Como artista da noite Eu fiz de tudo pra ir Entrei como não convidado E no final eu era o mais animado Estou errado de ter entrado? Não, né Claro que sim Você cometeu um crime, porra Crime? Porra, ele não pagou o ingresso E entrou? É o que? Tem que prender esse cara, né? O cara estava animadão Estava o Felipe, que era o coach na época Mas tu jogava? Jogava A gente ganhou o qualificatório no Brasil Da Cade E aí a gente veio jogar Isso é muito gold, velho Você jogou mundial de LOL Moleque, foi zero esse campeão 200 de ping A gente chegou Vem até a China pra jogar 200 de ping Porque a Riot não Tipo, a Riot não tinha parceria Com os campi de fora, tá ligado? Aí tinha que jogar fora do servidor Fora do servidor deles A bala Caramba, que loucura Eu lembro, velho É porque ele não está contando a história toda Mas os caras falaram Só sai com vida daqui quem mamar E aí, meu irmão Você vê Tá aí pra contar a história Caramba, né? Estou usando, estou usando Só que hoje eu já estou muito solto Rendendo conteúdo Eu estou a mais Desculpa, tá? Tá Vamos embora, velho Oito a oito Toma Rasgado Aqui travou O que isso, carcerado? Rasgado Meu Deus, carcerado Ah, muito bonito, hein? Caramba Ele deu o cotovelo no cara Ele adora É o bracinho, né? Bracinho, bracinho E toma Travou aí, apocão? Caramba F, apocão Perdemos o apocão Finalmente eles conseguiram calar o maestro, velho Eles estão tentando há muito tempo, velho O mal venceu, velho Né, que a gente... Tudo bem? Tudo bom? Você gosta de F1 Esperando os 5 da matina Enquanto fumo vários baseadão Não 4 e 20 estaremos on Cara Olha aí Que guti Manda um salve pra eles, é cacetinho Mas é cacetinha aí, ó Que good, velho Olha aí, já tá A tradição Vai sendo passada aí De pai pra filho já Os caras são humildes Vamos lá Sai correndo, Davi Sai correndo Só pra ver o que ele faz Sai correndo Ué, quem é esse cara? Ui Ui Ê Que gelou Gelou Esse que é Gelou Gelou Tá de olho, é o Adab, é o Trai Trai A qualquer momento Qualquer momento, opa, opa Beleza Galera da 9C aí Ai, galera da 9C Tá passando Tá passando aí Encontrei o Simple hoje Ah, é? Onde? Ah, ele tava lá embaixo Aí eu fui em direção a ele Ah, bicho meteu a do celular Pra não falar comigo, eu acho Só que eu fui mesmo assim Aí eu falei Hello, Sasha Aí o bicho Oh Falei, welcome back No? Aí ele How are you? Aí eu só dei o Nem respondi Só dei o Passando A bicho Por ser campeão Da de poder É o Valdeira O que good é esse? O que good é esse? Eu tô esse agora Agora o lugar é tudo puro Moleque Ei, segunda RMR Já tá na segunda Pode ser aí, Noi Pode ser que vai de novo Vai mais Aê 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 Noção, ele tem noção demais Ele tem noção Cara, é um mix de emoções Porque no 1, 2 Assim que a gente tava tomando o pau A gente meio que Eu tava ficando puto Porque os caras Tão jogando que nem uns merda Honestamente, tá? Ah, tá até derretendo ali Os caras tão Cusão demais Chocado Chocado Com medo de picar, sabe? Então tipo É um bagulho que eu não tem Nem como cobrar Porque os caras Não estavam errando no jogo Os caras estavam errando Antes de entrar no servidor E aí depois de tomar um combizinho ali Uma reuniãozinha aqui Os caras começaram a crescer Jogo a jogo E eles demonstraram Que eles eram no puto de campo, entendeu? Com sucesso nativo Dando informação Pra eu conseguir elaborar o round Então eu acho que foi Foi de boa Acho que a parte mais tiltante É desse jeito, entendeu? Perder quando Nem o que a gente treinou, entendeu? Os caras não tão conseguindo jogar O jogo básico Então Essa é a parte que frustra Mas de resto Eu acho que Eles confiam bastante em mim Eu também sou bem calmo Em várias situações É rara Eu só tilto quando alguém Faz muita merda mesmo Então Não é toda hora Acontece, né? Eu confio em Turri Confio Eu falei A Austrália é perto Aí o Limea Não, não é Aí a gente foi olhar Perguntou pro chat 10 horas de voo Não, não, não Mas os caras da FlyQuest Vão ficar aqui, não vão? Teve outros caras da Austrália Ah, mas tem jogador de Austrália Nossa, é muito triste Não, não Os caras tão reclamando De pegar 10 horinhas Não vai pegar 36 Os americaninhos Que se dá bem aqui, né? Porque eles voltam ao contrário Lá 12 horas só Los Angeles Xangá, Los Angeles, 12 horas É, é de boa O voo ao contrário é de boa O voo ao contrário é 12? Porque a terra é redonda, né? Já peguei esse voo Mas... Por que que eu não fui por... No Chile Eu saí do Brasil Por que que não fez? Passou em cima do Peru Deu a volta A Austrália dá pra ir sim Você vai pelo Chile Vai pra Austrália Aí pra vir por aqui Você tem que ir lá em cima Por causa da rota lá Vai ter que fazer um escalinha ali Em Texas É geografia, rei Texas Pra ir pro Brasil Até Los Angeles É 10 horas, rei Aí não adianta Melhor ir pra Europa Melhor ir pra Europa Ninguém mais erra tiro Nesse jogo agora Fallen Beleza, Fallen Não, não, não Ele reposicionou Reposicionou Ficou com fundo Ó Que experiência, professor Ace 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 Fallen Ace Ace